Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou me ver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O pouco barulhento do seu cão A velha calça desbordada ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros no meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio No seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da bordura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Se lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperado você tenta até o fim E até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão subir Na longa estrada Todo tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar E esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar E esquecer Durante muito e muito tempo em sua vida Eu vou viver Não Não adianta nem tentar Não Não adianta nem tentar 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 Obrigado.